Agora sim, viu pessoal? Agora concluí aqui, ó, o galinheiro. Vocês podem ver como é que ele já aumentou o tamanho. Olha o tamanho desse galinheiro agora, pessoal. Agora não tem desculpa mais não, né? Olha isso. Olha isso. Finalizei o espaço aqui, ó. Agora o galinheiro é isso aqui tudo, gente. Pega dali do muro, olha só. E vai até ali na ponta. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, pessoal, eu deixei ela descoberta, tá vendo? Coloquei uma tela por cima para proteger, para não entrar bicho aqui, né? E pegar as galinhas, ó. E aqui é tudo de terra. É como se fosse o terreiro dela, o quintal dela, né? Ó. E ali, pessoal, ó. Deixa eu sair um pouquinho do sol aqui. E ali, infelizmente, eu tive que fazer isso aqui, gente, ó. Separar a galinha índia e os dois galos índios. Por quê, gente? Por incrível que pareça, esses dois galos aqui, ó. Estavam machucando aquela galinha ali, ó. Amarelinha. E ela estava ficando só assim, ó. O que ela fazia? Ela ficava em cima daquela outra palitinha ali, ó. E estava atrapalhando o choco dela. Então, depois que eu tirei, agora está ali e provavelmente já está... Ela ainda está acostumando, adaptando, mas ela já desceu, já ficou com esse galo. Esse galo aqui é totalmente ao contrário dos índios. Por incrível que pareça. Ela desceu, ele catou comidinha para ela e tal, né? Não bateu nela nem nada. Então, agora sim, pessoal. Agora vai dar certo, tá? E eu ainda estou pensando o que eu vou fazer com esses dois galos. Porque percebi que eu não posso ter esse tanto de galo, né? Muita gente me falou e eu não estava levando a sério. Gente, não tem como, tá? Só se deixar num terreiro muito espaçoso, aí tudo bem. Mas num galinheiro não tem como ter esse tanto de galo, gente. Não tem como mesmo. E essa galinha aqui, pessoal, também vou ter que dar um jeito nela. Por quê? Porque, pessoal, você acredita que ela... Nasceu um pintinho ali, tá? Ela pegou o pintinho daquela palitinha ali, ó. O pintinho tinha acabado de sair do ovo. Ela pegou, puxou ele, engoliu ele inteiro, gente. Parece até cena de filme. Mas ela engoliu ele inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer com ela. Porque não pode ficar desse jeito, gente. Infelizmente, já dá para ter ali uns três pintinhos. Desde a época daquela amarelinha lá. Mas um ela pegou, machucou, depois sumiu. Acredito que foi ela também, tá? Que deve ter puxado ele, feito alguma coisa com ele. Então, eu vou ter que dar um jeito nela também. Não sei o que eu vou resolver. Eu já falei com a minha mãe. Um daqueles galos ali, ó. Se ela quiser preparar ele para o abate, ela pode fazer. Só não faça comigo dentro de casa. Porque senão eu não consigo comer. Né? Infelizmente. E eu vou deixar só esse galão mesmo aí, ó. Que ele se adaptou muito bem. Né? Ele não machuca as galinhas. Aquelas galinhas ali se adaptam, se adaptou muito bem. Então, eu vou deixar só eles, tá, galera? Ó. E em breve, vai ter novidades aí, ó. A mãe me deu aqui mudas de couve, né? Salsão. Cebolinha. E um pé de gelô. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó. Aumentar mais coisas na horta. Eu vou plantar e vou mostrar, fazer um vídeo de eu plantando um por um, né? Fazer um vídeo para cada. Eu vou fazer para todos. E se vocês querem saber como que eu plantio das mudas assim, ó. Fique comigo nos próximos vídeos. Aliás, fiquem atentos nos próximos vídeos. E aí, gente? O que vocês acharam do galinheiro? Do novo espaço, ó. Olha que coisa mais linda. Agora sim, gente. Agora vai que vai, hein? Ó, vou comprar mais galinhas. Não vou comprar espécie nenhuma. Em portas nenhuma, galinha índio mais, gente. Não vou. Eu sei que tem muita gente que gosta, mas não dá. É uma galinha muito brava, bagunceira, tá? Para vocês terem ideia. Toda vez que eu colocava aqui a comida e água aqui, ó. Nesse recipiente. Toda hora que eu chegava aqui, gente. A água estava toda suja. Ou não tinha água, estava virada. A comida também estava virada. Olha a diferença, gente. Eu coloquei de manhã, tá? Agora já é mais ou menos umas 5 horas. Quase 5 horas da tarde, eu acredito. E olha só. Então é isso, pessoal. Deixa sua nota aí. Comente o que vocês acharam do novo espaço, tá? Hoje é dia dos pais, né? Então eu já quero desejar para todo mundo aí um feliz dia dos pais. Para mim, inclusive, porque eu também sou pai. Então deixa seu comentário aqui. Mensagem positiva, tá? Que Deus abençoe cada um poderosamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não deixem de assistir os outros vídeos aí também, ó. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.